Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como eu disse no vídeo que eu gravei um favorito de cada marca, eu vim trazer hoje um top 5, um top 5 dos perfumes baratinhos que eu tenho na minha coleção, os top 5 atual, né? A gente sabe que vai mudando conforme vai chegando perfumes novos, muda conforme as coisas, né? A nossa vontade, o nosso astral, a nossa fase, né? A gente tem fases da vida, fases que a gente prefere mais uma coisa, fases que a gente prefere mais outra e assim por diante. E eu vou mostrar os 5 favoritos do momento, dos baratinhos aí, Paris Rises, Fioruti, Febo, esses perfumes assim, que eu não tenho muitos até, quero ter mais, perfumes mais baratos, mais em conta, mais legal pra trazer pra vocês, mas vou trazer os 5 que eu selecionei. E eu vou começar por este baratinho, que inclusive está em promoção no site da Granada. E agora eles vêm com borrifador, que é o Febo de Limão Siciliano, gente, eu amo esse negócio no verão. Agora a gente já vai entrar aí, primavera, verão, sei que tem lugares que já está fazendo um calor extremo, então assim, o meu ainda não vinha com borrifador, hoje em dia eles já vêm, e estava saindo por 50 e poucos reais, o meu eu paguei 40, mas na época, né, eles não tinham borrifadores, então eram mais baratos. Quem gosta de Light Blue aí, gente, bem similar, tá, não é igual, ele tem um adocicado, ele tem várias notas aqui, em mim se sobressai o limão, basicamente, geralmente quando o perfume é cítrico e tem limão, geralmente se sobressai o limão, mas é uma delícia, ele fixa muito bem na minha pele, ele varia aí de umas 4 horas e meia a 5 horas, eu acho a fixação pra um perfume cítrico, que na verdade é uma colônia maravilhosa, gente, maravilhosa. Ele e o... eu tenho ele e o Nectarina da Andaluzia, ele fixa mais do que o Nectarina, gente, e eu gosto dos dois, mas eu amo um cheirinho cítrico de limão. Isso tu gosta também, ele não é tão forte quanto o Light Blue, mas é uma delicinha, e vem 200ml, gente, isso é 200ml, então tu pode botar num decantezinho e borrifar à vontade, levar na bolsa, jogar em cima de ti, que não tem problema. Outro, esse aqui é recente aqui na minha coleção, e eu fiquei encantada, há controvérsias quanto a fixação, fixação. Gente, eu fico com essa garganta e eu não consigo falar direito, sério. Não me dói nada, gente, já tá melhor, é só essa tosse, assim, engasga aqui, então me dá uma... O Poder de Juliana Paz, saiu o vídeo aqui dele, muita gente dizendo que amou, mas que não fixou. Gente, ele é uma delcolônia, as pessoas querem que o negócio fixe 10 horas, sendo que o negócio a proposta dele é ser uma delcolônia. Então, assim, a fixação dele na minha pele foi de 4 horas e meia, gente. Pra mim, pro modelo colônia, tá bom. Eu vou deixar ele ali um tempinho sem usar, eu tenho quase certeza que ele vai dar uma macerada, viu, gente? E, assim, eu amei, perfume super diferentão. Perfume daquele estilo, eu odeio, não comprem sem conhecer, se tu não gosta desse tipo de perfume. Agora, se tu gosta de se arriscar, tu gosta de viver perigosamente, pode se jogar. Mas é bem diferente de O Desejo, por exemplo. Ou os outros eu não conheço, O Mistério e A Tentação eu não conheço. Eu só senti uma vez o Desejo, mas há muito tempo. Mas nunca usei na pele, tá, gente? Falando em Paris Elysées. Óbvio, né, gente? Billion Man Love. Preciso conhecer mais perfumes da Paris Elysées, gente. Os meus já estão batidos, né? Preciso. Mas esse aqui é o que mais fixa, o que mais projeta. Às vezes eu vejo gente assim, Ai, o meu chegou agora, não tá fixando nada, tá fraquinho. Mas assim, tu tava lá com o teu Billion Man Love, que tava dois anos lá, e daí tu quer que um perfume que chegou agora, recém-fabricado, fixe a mesma coisa? Eles vão macerando, gente. O Billion Man Love, ele vai macerando, ele fica cada vez mais forte. É lógico. Às vezes tu acha que ele foi reformulado e às vezes nem foi. Às vezes é só essa diferença de maceração aí de tempo que tu tá sentindo diferença. Porque o meu é o lote do ano passado, gente. Minha prima usa, comprou o dela recentemente, de novo, e não viu problema nenhum. Então, eu não sei, gente. Eu realmente não sei se teve essas reformulações, se não teve, esse negócio todo. Em mim, isso aqui é uma bomba atômica. De todos os inspirados no Pink Sugar, ele é um ex-bombinha. Só que, né, não é tão similar quanto os outros que eu tenho aqui. Ele é mais aberto, mais doce e mais aberto, né? Ele não é tão fechado, ele não tem aquele alcaçuz tão evidente. Mas é uma bombinha e eu amo, eu considero ele diferente pra mim. Ele não é um contratipo por ele ter essa diferença. Então, eu já acho que ele é o Billion Man Love, é o Billion Man Love, Pink Sugar, Pink Sugar. Então, eu acho que é um perfume diferente da minha coleção. E eu amo! Gente, é um dos mais elogiados. Se eu passar esse perfume, alguém fala alguma coisa. Pode ter certeza disso. Outro, esse é um recém-chegado também, que eu tava louca pra conhecer de tanto ouvir falar nele. A maioria de vocês já conhece e eu me apaixonei. Que é o Nui Rosé da Fioruti. Perfume baratinho, baratinho. Todos aqui são muito baratinhos, né, gente? Gente, que perfume coringa, elegante, versátil, pra utilizar de dia, de noite, numa festa, num casamento, ou mesmo pra ir pra faculdade, pra ir ali no trabalho, pra ir na padaria. Gente, é aquele perfume mais versátil, gente. Ele tem bastante similaridade, sim, com o 212 Vip Rosé, que é qual ele se inspirou. Mas não acho 100%, tá? Acho que tem uma diferençazinha, sim, mas dá pra sentir aquela nota borbulhante, sabe? Delicioso! Tem uma fixação legal, são umas 6 horas de fixação na minha pele, tá, gente? Ele é uma delcolônia também, então... Gente, são 100ml de perfume. Eu paguei 52 reais. Já vi ele no site da época, em promoção, por 40 reais. Então, assim, é perfume pra matar quem tu quiser. Tu pode borrifar quanto quiser, que tá barato. E, por último, outro cítrico, já que vamos vir aí no verão. Você sempre me vê falando do Kiss, do Kiss, do Kiss. Hoje eu vou falar do Light, gente. Combinou com a minha blusa. Gente, esse perfume, além de lindo, esse rabo de sereia, ele é inspirado no Light Blue. Não acho 100% similar também. Ele é mais adocicado, mais suave. Aquele cítrico não é tão explosivo quanto o do Light Blue. E ele é mais adocicadinho, sabe, do que o Light Blue. Eu não sinto adocicado. Aqui eu sinto. E é um inspirado no Light Blue, gente. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Tem uma boa fixação. Eu não sei se é em mim ou o quê, mas os perfumes que têm em mão, geralmente, apesar das notas serem mais voláteis, eles têm... A tendência é não fixar tanto. Em mim, eles fixam bem, tá? Ele é uma delcolônia também, se eu não me engano. Nem diz aqui o que é, gente. Mas é delcolônia, assim, se eu não me engano, tá? E, assim, 5, 6 horas na minha pele, tranquilamente, gente. Baratinho. Tem resenha dele aqui no canal, que eu fiz quando eu comprei ele. Maravilhoso. Comprei numa farmácia. Contra a Renner, Riachuel. Todos esses perfumes aqui, tirando Paris Elysez, né? Não tem na Riachuel e Renner, mas tem Mercado Livre. Eu não encontro aqui na minha cidade. Encontro no Mercado Livre, tá, gente? Febo também. Eu comprei... Eu comprei no supermercado. O limão siciliano da Febo, gente. E eles são diferentes, tá? Esse aqui é mais adocicadinho do que esse. Esse aqui é mais... Mais cítricuzão, assim. Mais... Dá pra sentir que ele tem outras notas mais cítricas também, tá, gente? E eu amo os dois, gente. Amo os dois no verão. Maravilhoso. Maravilhoso os dois, gente. Esse aqui é mais adocicadinho. Gosto até mais do que o Light Blue. Maravilhoso. E são esses os perfumes, os cinco que eu escolhi no momento, né? Neste momento aqui da minha coleção dos Baratex, que são os favoritos. E eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo quais são os favoritos dos baratinhos aí de vocês que eu quero saber também, quem sabe, poder conhecer. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um joinha no vídeo pra mim. Um beijão, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.